Vai atualizar aqui pra mim as condições climáticas, ó, Fantônio, que afetaram também a cidade de Novo Oriente de Minas. O município enfrentou uma das piores enchentes e precisou de auxílio da Polícia Militar de Meio Ambiente pra ter acesso à zona rural. A gente tá acompanhando as imagens aí, Fantônio. Você conta detalhes pra gente aí, amigo. Eu vi um barco ali, a atuação da polícia. Exatamente, Nicomédias. A cidade de Novo Oriente de Minas, ela está com problema com relação aos temporais. Isso era previsto. Você lembra que no final da semana passada nós falamos que a região estava sob alerta laranja, com pancadas de chuva de até 60 milímetros, ventos de até 75 quilômetros por hora e é o que está acontecendo na cidade de Novo Oriente de Minas. Muita chuva, os córregos e rios transbordaram e aí causaram problemas com várias pontes que foram danificadas, algumas arrancadas. Tem comunidades ilhadas. O caso mais crítico, Nicomédias, esse aí que a gente está mostrando, foi um caso crítico em que a Polícia Militar de Meio Ambiente foi acionada. O Tenente Ebert foi lá com a equipe, com o barco, com o motor, para levar um cilindro de oxigênio para uma paciente que ela tem problema respiratório, precisava, precisa de oxigênio. Então, como não tinha o acesso pela passagem, pela ponte que foi arrancada pela correnteza, aí teve que se empenhar essa equipe da Polícia Militar de Meio Ambiente para levar o cilindro de oxigênio, levar a cesta básica, levar um socorro para essa comunidade. E especificamente, Nicomédias, na cidade de Novo Oriente de Minas, o caso mais crítico é da comunidade de Americaninha. Ela fica a 70 quilômetros de distância do centro da cidade. E só para você ter uma ideia, devido à precariedade da estrada de acesso Americaninha, onde agora nem veículos com tração, aqueles 4x4, como a gente fala, veículos com tração especial passam já pela estrada, para chegar Americaninha tem que ir até a cidade de Padre Paraíso e aí, através das estradas vicinais, chegar até o distrito de Americaninha. Inclusive, o comando da Polícia Militar vai até a Americaninha, a informação que nós recebemos estará em Americaninha na parte da tarde para avaliar as condições para levar. Foi montado um gabinete de crise da Defesa Civil de Novo Oriente de Minas para a comunidade Americaninha. Eu conversei com o chefe da Defesa Civil, que está em Americaninha, na comunidade, montou um ponto de apoio para receber cesta básica e também apoio humanitário às famílias que estão ilhadas. Então, vai ser feito uma apuração. E com detalhe, Nicomedes, o prefeito, Normandes Jardim, ele emitiu um decreto de situação de emergência que foi enviado para o Estado, está sendo avaliado para saber se aceita ou não esse decreto de situação de emergência para que Novo Oriente de Minas possa receber ajuda humanitária, os recursos necessários para socorrer a população no primeiro momento e depois a recuperação. E ainda, Nicomedes, nós vamos continuar acompanhando essa situação de Novo Oriente de Minas, que até os 60 municípios do Nordeste Mineiro é o caso mais crítico em termos de defesa civil em função das chuvas que estão na região, Nicomedes. Tá certo. Fantônia e Pedro, daqui a pouquinho você está de volta aqui. Paz e progresso para Novo Oriente de Minas, né? A gente se solidariza com essa gente querida.